olá olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal e pessoal bomba 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 saiu finalmente foi anunciado que marvel spiderman de playstation vai sair remasterizado para pc e isso saiu na no anúncio né que apareceu da state of play que estava sendo feita nesta quinta-feira ok foi saiu que uma apresentação dizendo que a marvel e o marvel spiderman será lançado para pc aqui está o trailer tá eu vou passar para vocês ver para vocês realmente mostrar para vocês que realmente cara eu tô muito tomei nervoso porque isso daqui cara é inédito é algo surpreendente é algo que cara não tem como não ficar feliz se ligue aí eu vou botar aqui eu vou aumentar pra vocês poder ver assistam aí these past few years sacrificing so much and asking for nothing if you want to change the world you have to be the kind of man who can make the hardest decisions do you really need two of those you want everything that's wrong with this city i'm gonna go do your thing you can't just push people around like that just ask for help next time time to bring back the glory day e aí está o anúncio pessoal como vocês podem ver aqui está chegando para pc em agosto de 2012 deste ano tá espero então esse vídeo aqui é rápido tá deixem um like aí se inscreva no meu canal comentem em baixo tá quis trazer essa informação para deixar o melhor número de pessoas felizes e alegres está e é isso aí pessoal muito obrigado e tchau tchau